Ao longo dos anos, ele foi protagonista de inúmeros sucessos de bilheteria e conquistou uma legião de fãs ao longo de sua trajetória, sendo considerado por muitos o último grande astro de Hollywood. Contudo, na vida não dá pra agradar a todos, não é mesmo? E apesar de sua trajetória de sucesso, muitos de seus colegas já afirmaram em entrevista que simplesmente não o suportam. Olá, eu sou a Gabi e seja muito bem-vindo ao Curiosidades Nerds. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no mundo dos bastidores de Hollywood e falar sobre algo que muita gente nem imagina. Astros que aparentemente não gostam nadinha do nosso famoso Tom Cruise. Isso mesmo. Vamos contar histórias e polêmicas que envolveram o nome do astro de renomadas franquias como Missão Impossível e Top Gun. Claro, deixar você de queixo caído com algumas tretas que rolaram nos bastidores. Então, prepara a pipoca, porque a gente vai falar todos os detalhes dessas rixas e curiosidades dos astros mais famosos do cinema. Bora lá! Brad Pitt A relação entre Brad Pitt e Tom Cruise nos bastidores de entrevista com o vampiro Nelves em 94 não foi das mais fáceis. Brad já revelou que, apesar de admirá-lo como ator, achava que Cruise era um tanto competitivo demais durante as filmagens. Segundo fontes, Brad se sentia sufocado pela personalidade intensa de Tom, que tentava sempre ser o centro das atenções, especialmente em cenas que envolviam mais de um personagem. Ambos interpretaram vampiros de personalidades opostas, e a química explosiva entre eles parecia ter transbordado para fora das telas também. Há relatos de que durante as gravações, Pitt se aborrecia com o clima pesado e as longas horas em maquiagem, afinal ser vampiro não é fácil. Ele chegou a mencionar que odiava a si mesmo. No set, e que filmar ao lado de Cruise tornou o processo mais complicado. Brad deixou claro que, ao final das filmagens, já estava desgastado e definitivamente não via a hora de encerrar o projeto. Curiosamente, anos depois, os dois atores nunca mais foram vistos em outro projeto juntos, o que muitos apontam como um sinal de que a experiência não foi das mais agradáveis para nenhum dos lados. Essa rixa entre Brad Pitt e Tom Cruise ficou marcada como uma das mais faladas dos bastidores de Hollywood. Tendi Newton Durante as filmagens de Missão Impossível 2-2000, Tendi Newton teve uma experiência bem desconfortável com Tom Cruise. Em entrevistas, Tendi descreveu o trabalho ao lado de Cruise como um pesadelo, relembrando momentos em que ele teria sido controlador demais, quase obsessivo, para que cada cena fosse absolutamente perfeita. Um exemplo emblemático foi uma cena de beijo que precisou ser refeita várias vezes até que Cruise ficasse satisfeito, o que deixou Newton exausta e tensa. Em uma entrevista ao Vulture, Tendi revelou que a pressão do ator fazia com que ela se sentisse totalmente exposta, o que dificultava o desenvolvimento de uma atuação natural. Ela relatou ainda que Cruise tentava ajustar sua performance com dicas que, para ela, não faziam sentido, resultando em um clima pesado. No 7. Essa insistência de Cruise em controlar até os mínimos detalhes criava um ambiente desafiador, onde Tendi se sentia pressionada a seguir a visão de Cruise, mesmo quando não concordava completamente com sugestões. Embora ela tenha admirado o comprometimento do colega, Newton deixou claro que a experiência foi intensa a ponto de se tornar desagradável. Curiosamente, os dois não voltaram a atuar juntos, o que muitos especulam ter sido uma escolha mútua. Rob Lowe Rob Lowe ainda se lembra bem de um momento inesquecível ao lado de Tom Cruise durante o teste para o filme Vida Sem Rumo, 1983. Lowe conta que a energia de Cruise no set já era intensa, mesmo quando ele era um novato em Hollywood. Durante os testes de elenco, que envolveram várias cenas desafiadoras, Cruise era tão determinado que acabou se destacando, mas não sem causar alguns momentos tensos. Uma das histórias mais contadas por Lowe é sobre uma cena em que Cruise, aparentemente incomodado com a abordagem dos diretores, acabou levando a situação bem a sério. Lowe descreveu que, enquanto ele e outros atores estavam mais descontraídos, Cruise encarava o teste como uma batalha pessoal, e isso deixaria todo mundo ao redor um pouco desconfortável. De fato, Tom era tão focado que alguns outros atores começaram a se perguntar o quanto ele levaria a sério cada papel a partir dali. Anos depois, Lowe lembra dessa época com uma boa dose de humor e comenta que, apesar da intensidade de Cruise, o trabalho deles juntos foi uma boa experiência. Hoje, Lowe vê o episódio como a prévia do que Cruise viria a se tornar, um dos atores mais comprometidos e exigentes de Hollywood. John Travolta John Travolta e Tom Cruise nunca foram exatamente melhores amigos em Hollywood, mas o que torna essa relação intrigante é a suposta rivalidade entre os dois dentro da cientologia. Desde que se tornou uma estrela na igreja, Cruise foi apontado por algumas fontes como o preferido da organização, o que é o que dizem não caiu nada bem para Travolta. Dizem que, antes de Cruise se envolver, Travolta era visto como o garoto propaganda da cientologia, um papel que lhe dava certo prestígio dentro do grupo. A relação teria ficado ainda mais tensa quando Cruise recebeu tratamento especial, como segurança pessoal e privilégios exclusivos. Para Travolta, que era um membro dedicado a muito mais tempo, isso foi como uma cutucada, já que ele não tinha acesso a algumas dessas regalias. Em um dos relatos, fontes afirmam que Travolta sempre se sentiu ameaçado pelo favoritismo de Cruise e até ciumento de toda a atenção que o astro de missão impossível recebia da alta liderança da igreja. Embora ambos mantenham publicamente uma imagem profissional e nunca tenham falado mal um do outro, a rivalidade nos bastidores é um rumor constante. Muitos apontam que Travolta teria sentido sua posição específica na igreja ameaçada por Cruise, o que fez surgir uma tensão velada. Até hoje, esse relacionamento é uma das histórias de bastidores mais curiosas sobre as dinâmicas de Hollywood e a influência de Cruise na cientologia. Richard Harris O lendário ator irlandês conhecido por seu temperamento e autenticidade não era exatamente fã de Tom Cruise e fez questão de deixar isso bem claro. Harris, famoso por papéis icônicos como o de Albus Dumbledore nos dois primeiros filmes de Harry Potter, certa vez criticou Cruise por ser excessivamente ambicioso. Ele achava que Cruise era mais interessado em fama e status do que em verdadeira atuação, o que, para Harris, ia contra a essência do ofício. Harris também comentou que Cruise parecia obcecado em se promover como um herói de ação perfeito. Ironicamente, achava que isso tornava o trabalho do ator superficial e repetitivo. Segundo algumas fontes, Harris teria dito que preferia atores que se desafiassem em papéis complexos e dramáticos, em vez de se limitarem a personagens que salvam o dia. Esse contraste de visões fez com que Harris visse Cruise mais como um produto de Hollywood do que como um verdadeiro artista. Apesar de nunca terem trabalhado juntos, a crítica de Harris ressoou e alimentou os rumores de que alguns astros da velha guarda, como ele, achavam Cruise um tanto superficial em sua busca pelo sucesso. Quem diria que Tom Cruise tem tantos colegas com opiniões tão negativas sobre Aileen? Mesmo com todas essas polêmicas envolvendo seu nome, é inegável que Cruise construiu uma carreira incrível cheia de sucessos e papéis memoráveis. Gostou do vídeo? Conta pra gente nos comentários qual dessas tretas foi a mais surpreendente. E se tem mais algum astro que vocês sabem que tem uma rixa com o Cruise, queremos saber. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal pra mais curiosidades e, claro, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima. Tchau!